Fala galera, Diogo da JonesBazaar.com nos Estados Unidos Galera, eu vou falar pra vocês aí que curtem rave Que são fãs da Oakley aí no Brasil A maioria é da galera aí de São Paulo Dos manos de São Paulo, né? Sou carioca, a gente não fala mano A gente fala dos amigos aí do Rio de Janeiro Então galera, tem um kit aqui galera 140 pounds, que tá mais ou menos aí 20 quilogramas de Oakley Então, a galera quer comprar Oakley Fala com a gente aqui na JonesBazaar.com A gente pode cadastrar pra vocês aí no site Você pode pagar, comprar aqui dos Estados Unidos E mandar aí pro Brasil Onde você estiver Essa aqui é uma das blusas mais pedidas da Oakley A gente não tem mais o APVEST O APVEST agora é difícil de encontrar Se você tá aqui procurando o APVEST Ela esquece Aqui tem mais ou menos, tá? 40 pounds, tá? Vai passar um pouco de 40 pounds O cliente comprou isso aqui tudo Da Oakley Isso aqui é tudo da Oakley Tá vendo aqui? Ainda tem esse saco aqui lotado de Oakley Que eu vou fazer um vácuo aqui Grande, tá vendo? Ainda tem um casaco aqui embaixo da Oakley Tá? Tem um casaco da Oakley aqui embaixo Um short aqui também da Oakley Tá? Mas aqui são mais ou menos quase 40 pounds Ou até mais Das blusas daqui do sapinho Tá? Então as blusas são repetidas A gente vendeu isso aqui tudo no site Galera, se quiser comprar a Oakley Acesse a jonesbazaar.com O nosso Gmail aí embaixo na descrição Também do YouTube Tá? E também no WhatsApp Então Se você galera não tem um cartão de crédito Acesse o superdigital.com.br Use o seu CPF É um cartão pré-pago Você primeiro paga o cartão Depois eles liberam crédito Pra você comprar aqui fora Você pode adicionar esse cartão Superdigital Aí no seu paypal.com.br No Brasil Você pode comprar aqui nos Estados Unidos Usando o cartão de crédito Pre-pago Vou deixar aí embaixo Na descrição do YouTube Superdigital.com.br Você faz o pagamento do boleto E eles te dão um cartão virtual Pre-pago internacional E você pode comprar aqui nos Estados Unidos Então galera Fica a dica aí Se vocês querem comprar a Oakley A preço de banana Então compre nos Estados Unidos Não compre no Brasil E você pode importar E pagar Bem barato Os rasteis com Force Class Mail Não estão sendo taxados Tá Então essa é a sua chance De importar a Oakley Aqui dos States Tá Comprando A diondesbazar.com Esse lote aí Todo de Oakley Tem bastante coisa aí Vocês estão vendo na minha mão São mais ou menos 40 pounds São mais ou menos 20 quilos Tá bom Então Duvidas galera Deixa essa mensagem embaixo Aí na descrição do YouTube Tá Eu respondo aí quase todo dia Pra vocês A gente vai ajudar vocês Tá Mas não esqueça de fazer O cartão aí Pré-pago Superdigital.com .br Tá bom Fique com Deus Grande abraço Tamo junto Valeu